Só, 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 entendi que o mundo é precário, existe o apoio mais depois do salário Quantas crianças e quantos aniversários, e um presente com presente voluntário Entendi que o mundo é precário, existe o apoio mais depois do salário Quantas crianças e quantos aniversários, e um presente com presente voluntário Só te enrolei no SF Rude, levei da Lude Vila, atitude, respeito aqui da vila Chega de tanta indiferença Deixa uma aí que o corpo dá licença Vamos ser presença, esquece a crença União é o máximo que compensa Ninguém vale ouro, pato ou cobre Saúde me cobre, o resto de boa se sobe Protege os animais, cuide do seu vizinho Isso que Deus quer, esse é o caminho Você nunca tá sozinho nessa brincadeira O final já é certo, então saia da cadeira Faça alguma coisa pra mudar, então muda Um carinho no bichinho e plantar uma muda Muitos podem falar, muitos podem julgar Mas quem te dá a força é o Deus de Jeová Para de falação, cidade brasileira Levanta essa cabeça e sacode essa poeira Isso não é brincadeira, o mundo em que vivemos É a realidade, espero que todos tenham as mesmas oportunidades É levantar e olhar pro céu Agradecer a Deus porque ele não foi cruel Te deu a liberdade, vai escolher o que quer Isso não é só pra mim e é pra vocês Homens, mulheres, crianças Viva a vida e não perca as esperanças Força e fé é o que nós precisamos Para seguir em frente e não se abalar com os donos Você fica falando, não adianta nada Insista, conquista, segue em frente com sua jornada Se eu conseguir, tu conseguirá Eu sei que o mundo é foda, mas não custa nada Tu tenta Se eu conseguir, tu conseguirá Eu sei que o mundo é foda, mas não custa nada Tu tenta Passar uma de palmas aí, rapaziada Quem vai ser da Ludmila, não grita Vamos lá Cantora Ludmila, que é louco nós, aí é Califórnia Tudo nosso Mais que um plano surreal Representou aí o Califórnia, entendeu? É tudo nosso Ludmila é cantora Logo menos, dá tudo nosso Que Deus abençoe a família dela E Deus abençoe ela Que o sono dela Esteja sempre aí E ela vai conseguir tudo o que ela precisa, entendeu? É tudo nosso Tudo mundo é hoje Aí rapaziada É importante lembrar Que todo MC que segura o palco aqui Tem talento e tem espaço A Ludmila ganhou hoje Mas cada um que subiu aqui Fez a rima de uma parte Canta bem pra caramba, tá ligado? Investe no sonho Canta, dança Demorou? Se você der um sonho Procure pra existir, entendeu? É tudo nosso Todo sonho não é nada Nós sempre conseguimos conquistar Tudo nosso Tudo nosso Obrigado.